Por muito tempo, o posto de melhor série de TV era da HBO, quando eles fizeram Band of Brothers, uma história foda que se passa na Segunda Guerra Mundial. A série só perdeu esse posto quando surgiu Game of Thrones, também da HBO. Você pode reclamar o quanto quiser do final, mas não pode negar que Game of Thrones foi a maior série da história, um evento televisivo e tanto. A propósito, vai sair um vídeo sobre isso em breve. Gott teve alguns problemas de roteiro ali nas últimas temporadas, mas teve uma coisa que nunca mudou, a qualidade cinematográfica das séries da HBO. Nos tiraram Game of Thrones, mas ainda deixaram Quest World, por exemplo, que é incrível. Resumindo, a HBO continua sendo referência em produção na TV. Acontece que até Game of Thrones perdeu o seu título de número 1, adivinha? Para outra série da HBO. Mas dessa vez, eu acho que não tem como alguém não gostar. Você pode não gostar de alta fantasia medieval, você pode não gostar de ficção científica com inteligências artificiais, mas não dá pra não gostar de ver algo sobre um evento histórico tão grande e importante pra humanidade quanto o acidente nuclear de Chernobyl. Tá todo mundo falando dessa série, e eu senti que precisava falar também. Mas calma, que essa não é só mais uma resenha, eu não vou ficar aqui babando o ovo da série pra tentar te convencer a assistir. Afinal, HBO, tamo aceitando anúncio, tá? Só entrar em contato pelo e-mail e tal. O que eu quero fazer aqui é argumentar sobre algumas coisas que eu percebi nessa série que beiram a perfeição. É maravilhoso assistir algo que você percebe que os criadores têm total certeza do que estão fazendo. Os roteiristas fizeram o dever de casa, e mais do que se entreter e sofrer assistindo, dá pra aprender muito com essa série. Então, se você queria saber se Chernobyl é isso tudo, sim, é isso tudo. Mas o mais importante é, por que é isso tudo? Relaxa que não vai ter spoiler. Então, vem comigo. O ano é 1997, pouco mais de 10 anos após a explosão do reator nuclear em Pripyat, e um jovem chamado Craig Mazin finalmente vê o seu primeiro roteiro virar um filme de verdade. Esse filme é Pirado no Espaço, uma comédia pastelão que só pelo título brasileiro dá pra você ter uma ideia do nível de humor escrito por ele e seu amigo Greg Erb. No ano seguinte, a parceria entre os dois se repetiria, em outra comédia que é engraçada pelo constrangimento. Sem sentido, a história é de um jovem que tem todos os seus sentidos aprimorados depois de usar uma droga experimental. Esse filme passava praticamente todo fim de semana nas noites da Band lá pros anos 2000. Brasil. Desde então, Craig Mazin passou a investir em comédias super engraçadas. Ele fez Todo Mundo em Pânico 3, Todo Mundo em Pânico 4, depois Super Herói ou Filme, Se Beber Não Case 2 e Se Beber Não Case 3. E então, eu te digo que esse mesmo cara vai escrever uma das melhores minisséries do nosso tempo. Todos esses filmes que eu citei não são exatamente conhecidos por roteiros inteligentes, o que não significa que o autor não saiba como construir um. Eu nem vou entrar na discussão de talento, mas escrever uma boa história tem a ver com conhecer a estrutura e os pormenores do que faz uma narrativa ser tão atraente. Fora a cinematografia impecável que já é padrão na HBO, onde reside o mérito real de Chernobyl? No roteiro. No roteiro. Roteiro, roteiro e roteiro. No livro Manual do Roteiro do Sid Field, considerado por muitos a bíblia do roteirista, ele diz que um bom roteiro pode salvar uma má direção. Mas nenhuma boa direção é capaz de recuperar um mau roteiro. A própria HBO é exemplo vivo disso. Todos elogiaram o quão linda foi a fotografia dos últimos episódios de Game of Thrones. No entanto, ninguém achou isso o bastante pra relevar o roteiro extremamente porco. E é disso que vamos falar aqui. Quais são esses acertos de roteiro que fazem Chernobyl ser tão bom? Como você torna interessante uma história que a gente já conhece? Os acontecimentos do acidente de Chernobyl são de conhecimento público. Dizer que o reator explodiu, que a União Soviética tentou esconder o caso, que dezenas de milhares de pessoas morreram derretidas de fora pra dentro ou com câncer e que o lugar continua impossível de habitar até hoje, não só um spoiler. Não existe spoiler se é a vida real. Ainda assim, a série toma um tom investigativo e consegue surpreender e fazer você se importar com o destino dos personagens. Se a gente já sabe da inevitabilidade do desastre, o que resta pra desenvolver? O porquê do desastre. E o roteirista entendeu isso perfeitamente. Pra início de conversa, a série é bem sucedida em rapidamente comunicar ao espectador o que ele vai assistir. E não, eu não tô falando simplesmente em deixar claro que é uma série sobre Chernobyl. Efetivamente, toda história pode ser dividida entre texto e subtexto. O texto é basicamente o que tá escrito, a informação mais rasa que você encontra. Aqui no caso, o primeiro nível. Esta é uma série sobre o desastre nuclear de Chernobyl. Agora, o subtexto é quando você enfia a cara na água e percebe que o iceberg é bem maior em sua profundidade. Um acerto do roteiro, por exemplo, é fazer um callback lá no último episódio com a frase dita logo no começo. Qual é o custo de uma mentira? Essa conexão do início com o fim gera no espectador uma sensação de completude. A sensação de que o começo e o fim estão em uníssono falando da mesma coisa. Mas não só isso. Aqui indica pra onde o subtexto vai nos levar. E isso é mostrado com o falso patriotismo que é jogado na sua cara o tempo inteiro. Quando o único motivador que existe na sua vida é um sistema de opressão desenvolvido e criado pelo Estado, é impossível haver patriotismo. Você não vai fazer pelo povo. Você vai fazer unicamente por você e pelo medo da penalidade que vai receber. Todos os que estavam aceitando a opressão do socialismo eram completamente individualistas. A única coisa que eles pensavam era em não serem punidos pelo partido. Enquanto aqueles que se negavam a considerar a autoridade do governo soviético só conseguiam pensar no povo. Se o patriotismo for inserido de forma mecânica pelo Estado ou por um agente do Estado sem que o próprio povo entenda o que é ser patriota, tudo o que resta é a servidão. O subtexto dentro dessa história depressiva vai jogar na mesa à sua frente duas escolhas e deixar que você decida o que importa, a verdade ou a mentira. Ou melhor dizendo, o que é certo ou o que é fácil. É uma história sobre isso, sobre escolhas. Alguns fazem as piores escolhas possíveis e precisam lidar com isso. Já outros fazem a escolha certa e também precisam lidar com isso. A série é cheia de palavras e nomenclaturas que só alguém com licenciatura em química entenderia e por vezes você vai se pegar completamente perdido se não souber um pouco acima do básico de química. Mas tudo bem, a série não é sobre isso. Então, o roteiro não se preocupa com você não entender a parte técnica. A parte que ele quer que você se preocupe é a parte das relações humanas. O início vai tratar sobre qual é a gravidade da contaminação e sem em momento algum te explicar o que significa um Rontgen, a unidade de medida para radiação, consegue criar atenção porque os personagens transparecem para nós o perigo iminente. Essa não é uma série sobre máquinas ou, tampouco, sobre a fusão de átomos. É uma série sobre humanos e as decisões que mudam a humanidade. Todo mundo sabe sobre a explosão do reator na usina. Mas quando vemos isso em tela pela primeira vez, não vemos pelos olhos de um cientista. Nós vemos pelos olhos de um casal em casa. A estabilidade daquela família sendo abalada para sempre pelo desastre nuclear. É a série já no início comunicando para que veio. O tema é a unidade dramática que move uma história. É a conclusão filosófica ou moral que esperamos chegar quando aquele arco narrativo se encerrar. É o famoso, o que você quis dizer com essa história? Todo personagem começa, ou pelo menos deveria começar, em um estado de ignorância em relação ao tema e, no decorrer de todo o arco narrativo, chegar à conclusão desse tema. Sem nenhuma piedade, o roteiro vai jogar na sua cara a fragilidade da vida humana. Pessoas sendo reduzidas a uma massa de carne dissolvida e sempre deixando claro que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Tudo por causa de escolhas erradas. Mas a história também tem êxito em deixar claro que fazer a escolha certa nem sempre é fácil, porque os personagens que fazem essas más escolhas não fazem só porque são maus e ponto final. Apesar da série estabelecer bem cedo quem são os mocinhos e quem são os vilões, eles fazem péssimas escolhas porque estão sob pressão. Você percebe que os personagens são fortes justamente porque você conhece suas fraquezas. Por exemplo, matar uma barata não é necessariamente um ato de coragem, a não ser que você saiba de antemão que quem está matando tem pânico de barata. Entende? E isso é importante porque é o que vai ser a força motriz que vai fazer o seu personagem caminhar do conforto ocasionado pela ignorância para a verdade que o seu tema traz. Robert McKee, em seu livro Story, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro, diz algo importantíssimo para qualquer escritor. O verdadeiro caráter só é revelado nas escolhas que um ser humano faz sob pressão. Quanto maior é a pressão, mais profunda é a revelação. Mais verdadeira como personagem é a escolha. E meu amigo, se tem uma coisa que Craig Mazin no roteiro de Chernobyl sabe fazer bem, é jogar os personagens embaixo do máximo de pressão que eles são capazes de aguentar. E é justamente nesses momentos que você está colado na cadeira, esperando para ver no que tudo aquilo vai dar, que você percebe que está apenas ansioso para ver as escolhas que eles farão. Porque mesmo antes de ouvir essa citação, você sabe que agora que a situação está caótica, é o momento que você vai conhecer a real natureza dos personagens. Personagens que são expostos através de diálogos fodamente incríveis. O espectador não gosta de perder tempo, e você muito provavelmente não é o Quentin Tarantino. A chance de você conseguir entreter com esses diálogos longos e que aparentemente não chegam em lugar nenhum, são bem baixas. Uma coisa a se aprender com os diálogos de Chernobyl é justamente isso. Cada fala entrega o máximo de informação com o mínimo de palavras. Em cinema, existe o que chamamos de diálogos positivo. É aquele momento que um personagem leigo é inserido, e então um personagem mais sábio fala coisas em voz alta apenas para passar essa informação para o espectador. Em filmes com diálogos ruins, isso fica extremamente evidente, porque geralmente algum personagem diz Ei, eu tenho câncer e estou na última fase do tratamento. Lembra? Sim, claro que o personagem lembra. Porque você está, entre aspas, repetindo uma informação. Um bom exemplo de diálogos expositivos ruins é aquele que acontece em Interestelar, que é um filme muito bom. Aquela cena do papel furado com caneta para explicar o espaço-tempo é extremamente constrangedora. Eu sei que a cena é uma homenagem ao filme Event Horizon, de 1997, mas é sério que aquelas pessoas mega preparadas para navegar ao redor de um buraco negro precisam de uma explicação tão infantil? Ah, é porque a explicação não é para eles. É para a gente que está assistindo... um filme. Ah, é. É um filme. Pé. Percebi que é um roteiro. Entendeu o problema? Aqui em Chernobyl, esses diálogos expositivos acontecem o tempo todo, mas você precisa ter ouvidos e olhos treinados para captar isso. Se você não assistir a série com esse olhar clínico de estudo que eu estou falando, a história é contada e você nem percebe que está assistindo uma série. Um bom roteiro é justamente caracterizado pela ideia de que você esquece que é um roteiro. As coisas simplesmente fluem e não acontecem só porque o roteirista quis. E é por isso que Chernobyl é definitivamente uma das obras de arte mais importantes dessa década, sem dúvida alguma. Uma série que precisa ser assistida. Muito obrigado. E você, roteirista ou não que tivesse interessado pelo assunto, eu tenho boas notícias. Não, eu não estou vendendo nenhum curso. Mas o Craig Mazin liberou todos os roteiros da série em PDF. Os links estão aqui na descrição. Mas não é só isso. Eu sei disso porque eu sigo o podcast dele sobre escrita. Link também na descrição. Se você entende inglês ou quer melhorar a sua pronúncia, está aí um bom conteúdo para você ouvir. Vale muito a pena. E claro, se gostou do vídeo, ajude este simples rapaz que vos fala. Se inscreve aí no canal se já não for inscrito. E se for, ativa o sininho. E se já estiver ativado, desativa e ativa de novo. Às vezes isso ajuda a acordar o algoritmo do YouTube. Agora sim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tem vários outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Então, confere lá. Por hoje é só. Muito obrigado e fui.